Os museus de Cabo Verde receberam no primeiro semestre deste ano 18.012 visitantes, mais de 8.000 do que em 2022. O museu mais visitado continua a ser o do Campo de Concentração de Tarrafal de Santiago, com 6.428 visitantes. Em segundo lugar está o Museu Etnográfico da Praia, com 3.430 visitantes e em terceiro o Museu do Mar, com 2.332 entradas. Tendo este aumento associado ao projeto de reabilitação do edifício e à apresentação de uma exposição temporária, ambos ocorridos em janeiro do corrente ano. O Museu de Arqueologia da Boa Vista, que apesar de ter as portas abertas há menos de 15 dias, contabilizou 203 visitantes, sendo a mais recente estrutura museológica e a mais nova oferta e atração turística da Boa Vista. O Ministério da Cultura registrou também um aumento do número de visitantes no site museus.cv, traduzido em três idiomas e disponíveis em páginas individuais no Facebook, onde são partilhados os conteúdos. no site museus.cv, traduzido em páginas individuais no site museus.cv, traduzido em pérez. no site museus.cv, traduzido em pérez.cv, traduzido em pérez.cv... no site museus.cv... não site museus.cv...